Música Salve amigos do canal Game Over Robson B Eu sou o Game Over Robson B e esse é o lugar certo pra você que ama Gran Turismo Mas hoje é dia de bater papo e eu vou bater papo com esse cara que é fenomenal Ele é um cara ímpar porque ele consegue fazer streaming, ou seja, transmissão ao vivo E ainda interagir com todo mundo Cara, eu sei o quanto isso é difícil porque eu lido com isso em todas as minhas lives E eu tenho 7, 8 pessoas interagindo simultaneamente comigo no máximo, em pico Então é uma outra pegada ver o cara lá com 100, 150, 200 pessoas online assistindo E aquela barrinha subindo loucamente e o cara conseguindo interagir ainda assim e jogar Gran Turismo Sim, porque é óbvio que se tá no meu canal o cara tem alguma relação com Gran Turismo Tô falando do Guinner e o cara é uma figuraça Sério, o canal dele é sensacional Eu não consigo acompanhar todos os vídeos porque tipo, as lives dele são enormes, cara Ele faz lives monstruosamente grandes, de horas Às vezes passa um dia fazendo uma transmissão atrás da outra Entre Gran Turismo 2, Gran Turismo 4, Need for Speed Underground 2 Ace Combat, iRacing e por aí vai, R-Factor, enfim O cara joga muita coisa, muito jogo de corrida e é exatamente por isso que ele tá aqui Por conta do Gran Turismo Então, seguindo obviamente o molde aqui do meu canal As perguntas são todas relacionadas ao GT de alguma forma Então, Guinner, te prepara porque essa é a minha primeira pergunta Já faz um bom tempo que eu acompanho o teu canal Gosto muito do teu conteúdo Mas tem uma peculiaridade aí entre o que eu faço aqui no Game Over Hobson Bay E o que você faz no canal Ginder Gamer Que é o fato de que você usa publicamente aí, é conhecido, um emulador pra poder rodar Entretanto, é óbvio que em algum momento tu deve ter jogado Gran Turismo No console mesmo, raiz do negócio Então, quais GTs você jogou no Playstation mesmo? Aquele que tu pegou direto na máquina, na fonte Quantos GTs? Quais GTs? Pois é, hoje o canal Ginder Gamer traz Gran Turismo 2 e Gran Turismo 4 no emulador Mas sim, meu primeiro contato com o Gran Turismo foi no Playstation No próprio console original E foi no Playstation 1 e foi no Gran Turismo 2 Lembro que eu era criança ainda, sei lá, uns 12 anos atrás Até mais ainda, mais, não, bem mais Ah, mais, há uns 15 anos atrás E um coleguinha meu da rua, lá, ele convidou, né, outros coleguinhas da rua Pra ir na casa dele, pois ele tinha pegado um jogo novo, né, de corrida E era pra nós fazermos umas apostas lá Enfim, nós fomos na casa dele A missão era no Gran Turismo 2 Olha que engraçado Era... ele pediu ajuda pra poder passar as licenças Pois é, ele tinha comprado o jogo e não estava conseguindo passar as licenças no Gran Turismo 2 Então foi o que? Um... um seis... umas seis crianças lá ficaram revezando, né? Cada um tentava uma vez Quem não conseguia, passava o controle pra próxima Eu lembro que nessa ocasião, eu fui o que mais conseguiu passar as missões As licenças, na verdade, né? E eles até ficaram bravos comigo Porque, né, a criançada é assim mesmo, né? Se o cara é bom, o outro fica bravo, fica com ciúme, né? Então, em um determinado momento, o dono do Playstation não deixou mais eu jogar Porque eu estava passando mais do que os outros, né? Então foi esse o meu primeiro contato Foi direto com o Playstation 1 e com o Gran Turismo 2 Eu nunca joguei Gran Turismo 1, nunca Vou começar o Gran Turismo 1 agora no canal, porém na emulação Das séries que eu acompanho no teu canal, o GT4 ficou muito lindo, cara Rodando no PC novo Só que assim, rodando no PC Tu acha que ficou mais fácil ou mais difícil de jogar o GT? E, claro, quais as vantagens que tu sente rodando o Gran Turismo no PC Que, tipo, se perderiam aí se tu estivesse rodando no Playstation? Qual a diferença do PC no emulador pro Playstation? É, tá aí um dos pontos super positivos aí do emulador, né? No Playstation 2, eu já joguei bastante Gran Turismo 4 no Playstation 2 Inclusive com o volante E na época eu jogava numa televisão de 29 polegadas tubão Televisão essa que os meus gatos quebraram, né? Derrubando da estante, né? Da rack que ela estava Não sei como fizeram isso, mas fizeram isso Enfim E essa televisão tubão Acho que todo mundo já teve uma É uma LG tubão E ela tinha entrada para vídeo componente Então, eu comprei o cabo vídeo componente para o meu Playstation 2 Tenho ele aqui até hoje, guardadinho Relíquia E eu pluguei na televisão Então, eu jogava Gran Turismo 4 no Playstation 2 Uma resolução muito boa Que era 1080i Que, basicamente, é um pouco superior a 480p Mas ainda não chega a ser HD Não chega a ser 720p, né? Tudo bem, então Eu jogava com um volantinho bem bacana O volante não era meu, era emprestado na ocasião E dava muito certo As vantagens de jogar no emulador Eu acho que, basicamente, é Você poder acelerar a velocidade do jogo, tá? Então, você economiza tempo navegando nos menus Navegando no loading Principalmente para quem está fazendo as missões As drive missions, né? Tem que esperar aí 120 segundos Então, você pode adiantar isso aí E também, a maior vantagem É você poder jogar o Gran Turismo 4 Na resolução HD E até mesmo na Full HD Se o PC aguentar Meu PC aguenta Meu PC hoje Que eu chamo de PC dos inscritos Que foi reconstruído, né? Com peças doadas Na maioria delas E também pela nossa loja parceira A Cibashop Hoje ele roda o Gran Turismo 4 em Full HD Mas eu me limito a rodar ele em HD Só para ter uma live mais fluida Entre outras coisas Para não pesar Para não forçar muito Que não há necessidade Então, acho que a maior vantagem é essa Você poder jogar um belo game Que é o Gran Turismo 4 Em HD Ou Full HD Poder acelerar os loadings Entre outras coisas E de vez em quando Você poder usar o Save State O Save State Você salva o jogo A qualquer momento Pode ser durante a corrida Pode ser, enfim Em qualquer lugar E também você dá a load E carrega o jogo Em qualquer momento Às vezes trava Então, por isso que eu parei de usar O Save States No Gran Turismo 4 É óbvio que tu utiliza Emulador de Play 1 e de Play 2 Porque tu jogando GT 2 GT 4 Óbvio, né? Mas assim Já chegou a dar uma espiadinha Nos emuladores para Play 3 Afinal de contas GT 5 e GT 6 Estão logo aí na frente Para o teu canal Ou ainda não Sobre o emulador de Playstation 3 Eu ainda não sei de nada Eu só vejo e ouço rumores Que ele está sendo bem desenvolvido E já está na fase final Seria interessante, né? Porque assim que nós completarmos O Gran Turismo 4 no 100% Eu vou começar o Gran Turismo 5 E o Gran Turismo 5 é de Playstation 3 Então, não sei se... Ah bom, até completar o Gran Turismo 4 100% vai demorar bastante, né? Vai, vai demorar Talvez vai o ano aí de 2019 inteiro E um pouco mais ainda Então, até lá, quem sabe Já existirá um emulador de Playstation 3 Funcionando perfeitamente Mas, eu não descarto A possibilidade de compra De um Playstation 3 Do próprio console Porque o Playstation 3 já tem É muito mais fácil Você gravar Você streamar por ele, né? Você pega uma placa de captura E você consegue passar a imagem Diretamente para o PC Em qualidade Full HD ainda, né? Então, o Playstation 3 Tem essa diversidade aí Diferente do Playstation 2 Que não dá, né? É bem difícil você Fazer uma gameplay online De um Playstation 2, né? É impossível Então, vamos ver Se até lá Vai depender de De como está aí A qualidade do emulador Do Playstation 3 Quando ele for lançado Oficialmente E aí eu verei isso Mas eu, por enquanto Não sei se eu compro Um PS3 Ou se eu espero O emulador sair Temos bastante tempo Para pensar nessa questão ainda Mas eu confesso Que eu estou me inclinando A comprar um Playstation 3 Futuramente Para poder trazer O Gran Turismo 5 E o Gran Turismo 6 Então eu pego O Playstation 3 Mais uma placa de captura E etc Eu acho que seria A melhor opção Mas, vamos ver Vamos esperar O emulador do PS3 Sair aí para computador E depois fazermos Uma análise dele Velho, eu admiro demais A tua capacidade De conseguir interagir Com os inscritos Enquanto está fazendo prova Principalmente De resistência Como tem sido agora E ainda manter O nível da corrida alto Sabe? Eu sei o quanto isso é difícil Eu percebo E isso é incrível de assistir Essa mescla que tu faz Entre os inscritos E o jogo Cara, é uma coisa Que veio naturalmente Ou tu acabou Desenvolvendo ela Com o tempo De tanto Estar jogando E lendo ao mesmo tempo A tela de um computador Enfim Como é que funciona isso Cara? Tu nasceu assim Ou desenvolveu isso? Porque na boa É algo muito difícil De fazer, cara E o cara faz Com uma maestria ímpar Assim, é admirável Mesmo, de verdade Pois é Muitas pessoas Elogiam bastante A minha capacidade De jogar E interagir E ler os comentários Oh, o Guilherme joga E lê ao mesmo tempo Como assim, né? Realmente eu recebo Bastante elogio E isso é muito comentado Na comunidade Mas eu confesso Para você Que eu faço isso De uma forma Muito natural Eu não me esforço Para, digamos assim Não é difícil Para mim Eu consigo jogar Num bom ritmo Como você disse E mesmo assim Ver os comentários É claro Não dá para fazer isso sempre Às vezes Quando a corrida Chega num momento Muito difícil Que exige muita concentração Até aviso a galera Falei Galera, não vou conseguir Ler os comentários agora Então não é sempre Que dá para fazer isso Mas eu Sabe por que isso acontece? Vou falar Pela familiarização com o game Eu gosto tanto desse game Eu joguei tanto esse game E esse game está Tanto na minha cabeça Tanto o Underground 2 O Gran Turismo 2 O 4 Enfim Que basicamente Eu jogo ele já De uma forma tão natural Que eu consigo Fazer outras coisas Jogando ele Como por exemplo Desviar o olhar Para o chat Pensar na piada Que um amiguinho fez No chat Desenvolver essa piada Enfim Responder uma pergunta No chat Que às vezes Não tem nada a ver Com o jogo Sem perder a concentração No jogo Porque o jogo Já está na veia Digamos assim É basicamente isso Já vivo um Gran Turismo Vivo um Underground 2 Entre outros jogos Mas não é sempre Que eu consigo fazer isso Principalmente Nos jogos de simulação Simulação O bicho pega Precisa de concentração máxima Então eu acho Que é basicamente Isso Essa interação Ela é proporcionada Porque eu conheço Muito bem o jogo Eu me identifico Com o jogo E então Acaba fluindo Com mais facilidade Essa capacidade De eu conseguir Jogar bem E também interagir Com o chat Ao mesmo tempo Mas agora Um outro ponto Que eu preciso Ressaltar sobre isso Sobre essa interação Com os inscritos Mesmo durante A jogatina É que eu prezo Muito por isso Quando eu era criança Eu tive um grande problema De timidez Fiz até um tratamento Com uma psiquiatra E então Eu era uma pessoa Muito intrépida Mas extremamente intrépida E eu não tinha Muitos amigos Enfim Isso já está resolvido Então Eu prezo muito Pela interação Com as pessoas Eu não falo inscritos Mas sim com as pessoas Com os amigos Que a gente Faz no canal Que eu fiz No canal Confesso que eu não esperava Todo esse crescimento Do canal Eu não esperava mesmo Mas ele começou a fluir Crescer Crescer E eu sempre Eu sempre leio os comentários No chat Às vezes não dá Para ler todos Mas offline Nos comentários Dos vídeos Eu pego Um horário reservado Para ler todos Respondo a todos E assim vai Porque isso Isso para mim Isso para mim Que é o mais legal Que é o mais importante Não apenas você Fazer um videozinho Ou fazer uma livezinha Você De você jogando Eu acho legal É você Jogar com os amigos Da mesma forma Que eu jogava Lá no Gran Turismo 2 No Playstation 1 Eu jogava com os meus amigos Do lado Ou também Aquela época Que nós jogávamos Em locadoras Em game houses Game houses Que eu falo aqui Poxa Todo mundo do lado Então Essa sensação Que eu gosto Que eu tento passar Pelo menos Pelo menos Quando eu estou jogando Ou fazendo a live Eu me sinto assim Eu até fico Às vezes Fico triste Confesso Porque eu não consigo Dar atenção a todos No chat Não consigo ler Tudo no chat Às vezes Eu começo a ler Uma mensagem Grande Ela sobe Aí eu peço Para os nossos Moderadores Ou o comentarista Na ocasião Falou Tal pessoa Escreveu alguma coisa Lê lá pra mim Por favor Porque eu faço questão Então isso Que eu acho Que é o mais legal Principalmente Na live A interação Com a galera E eu prezo Por isso E sempre vou pesar Por isso no canal Se jogou todos os GTs Cara Tu tá ligado muito A parte Da era de ouro Da campanha Do Gran Turismo Que é o GT 2 E o GT 4 Não tem campanha Maior do que essa Mas o grande lance É o seguinte Pretende vir pro online Também aí no GT Sport E adiante Realmente cara Em termos de campanha De progresso De porcentagem Da carreira completa O Gran Turismo 2 O Gran Turismo 4 São imbatíveis Realmente os dois São maravilhosos E sim Eu pretendo sim No futuro Futuro distante Confesso É ingressar No Gran Turismo Sport É um Gran Turismo Que ele é somente Online Então pretendo sim Entrar Entrar nele Pra trazer gameplays De uma jogatina Bem bacana Com inscritos Com inscritos Principalmente Porque vários inscritos Jogam Gran Turismo Sport Então será uma chance Bem grande De jogar com alguns inscritos Assim como Já está acontecendo Com o iRacing IRacing é um jogo Pago Assim como o Sport Também é Então com certeza Eu quero sim Uma meta Do canal Meta pessoal Também Jogar Todos os Gran Turismo Os Gran Turismo Que tiver carreira Progresso Igual o 2 e o 4 Completar 100% O 2 já está completo O 4 Estamos quase na metade Hoje O 1 Gran Turismo 1 Vamos começar em breve Enfim Vamos passar pelo Gran Turismo 3 Também Depois o 5 6 E o Sport Basicamente vai ser Uma série infinita Porque o jogo online Está sempre se atualizando A não ser que a Polifone Lance outro Gran Turismo Depois o Sport Não sei De repente a Polifone Lance um Gran Turismo Para o Playstation 4 Ou para o Playstation 5 Que está por vir Que ela volte Com o modo carreira Poxa Seria Magnífico Pensou que sonho O Gran Turismo 4 Remasterizado Gigantesco Atualizado Sonho Sonho da vida Enfim Todo amante de Gran Turismo Sonha com esse dia Quem sabe Mas sim Pretendo sim Entrar para o Gran Turismo Sport Mais um futuro distante Porque vou precisar Comprar um Playstation 4 Enfim Um volante mais moderno Porque o PS4 Não aceita o G27 E assim vai Mas sim Pretendo Responder a pergunta Diretamente Dos GTs que tu já detonou Qual aquele do coração Algum carro Que seja favorito Para ti Em se tratando De Gran Turismo Porque em se tratando De Gran Turismo Tem uma biblioteca Meio que imensa Ainda mais pegando O GT2 e o GT4 É muito carro Qual que é Aquele Certinho Aquele que o olho Brilha Para poder pegar Dos Gran Turismo Que eu detonei Por enquanto Foram poucos Foi o Gran Turismo 2 E estamos aí Na metade do Gran Turismo 4 No Gran Turismo 2 Um dos meus carros Favoritos Não sei se eu tenho O carro mais favorito Mas no 2 Mas no 2 Começou aquela paixão Pelo GT1 E pelo Speed 12 Pois é Eu sou mais ou menos Do contra Enquanto todo mundo Tem como favorito Em termos de super carro O escudo Que é fácil de controlar Ou o Skyline O famoso Skyline Quem nunca Quem também não é fã Do Skyline No Gran Turismo 4 Quando eu vi que tinha Skyline Aliás, perdão No Gran Turismo 2 Quando eu vi que tinha Skyline GTR R34 Igual ao do Brian No Gran Turismo 2 Eu fiquei louco Nossa, tem esse carro aqui Meu Deus É ele que eu vou pegar Realmente Ele foi um dos meus favoritos Por muito tempo E depois o escudo Depois que eu pude Comprar o escudo Mas depois eu peguei Uma paixão pelo GT1 Pelo design dele Que é Eu chamava ele de Caça sobre rodas E depois pelo Speed 12 Pela brutalidade dele E ambos são carros Dificílimos de controlar Principalmente o Speed 12 Então os carros Que eu mais gosto No Gran Turismo 2 É o Speed 12 E o GT1 Mas o mais de todos É o GT1 Vermelhão Road Version Acho aquele carro maravilhoso Então desde o Gran Turismo 2 Começou a achar minha paixão Pelo GT1 E no Gran Turismo 4 Não é diferente Eu pensei que o GT1 Seria um carro excluído Do 4 Mas ele está presente Claro Lá ele não é o melhor Porque no Gran Turismo 4 A Polifor inseriu Os Le Mans Do Grupo C São carros de 900 cavalos Então não dá Para o GT1 Encarar esses carros Mas no 2 Quando eu comecei A conhecer o jogo Jogando o game O meu favorito Era o Minota Mas depois que eu vi Que tinha o GT1 Aí meu favorito Passou a ser o GT1 Mais uma vez No Gran Turismo 4 Então é o GT1 2 E o GT1 no 4 Carro top demais E eu fiquei muito feliz Quando eu descobri Que através de um glitch De um pequeno bug Na configuração Do próprio game Sobre o carro Sobre o GT1 O GT1 é o carro Mais rápido Em top speed Do Gran Turismo 4 Olha que beleza A GT1 fazendo Uma homenagem para mim Aliás A Gran Turismo 4 Fazendo uma homenagem Para mim Brincadeiras à parte É isso cara A GT1 Eu sou fissorado Por esse carro Fissorado mesmo Maravilhado por ele Como eu acompanho Também o teu canal Cara Eu vejo assim Que tu tá trazendo Outros jogos Muito bons A exemplo aí Do Nidia Underground 2 Que é tipo O meu Nidia favorito Entre os Nidia Fire Speed Que eu joguei Também já vi vídeos De produções reais Que tu fez Como por exemplo Velocidade Máxima E vi alguma coisa também De R-Factor Vigilante 8 Ace Combat Enfim Tem uma variedade Bom gosto Obviamente Enorme Além do Gran Turismo E se tratando de Playstation E justamente Por estar acompanhando o canal Principalmente pelo Gran Turismo Aí é uma dúvida Como inscrito A gente vai ver o Guiner No modo Guiner Jogando o Gran Turismo Futuramente Ainda assim Mesmo se GTs mais clássicos Como o exemplo Do GT2 e GT4 Ou com o tempo Justamente por estarem Entrando outros jogos Dentro do canal O GT vai meio que Ficar de lado Assim cara Qual é a posição Do Guiner A respeito disso Pois é né Sim Olha já vou respondendo Bem direto Essa pergunta Sim O canal Sempre terá Conteúdo de Gran Turismo Principalmente do 2 E do 4 O Gran Turismo 2 Nós já completamos 100% Mas mesmo assim Continuo fazendo lives Com ele E o Gran Turismo 4 Não completamos ainda Mas depois que completarmos Ele 100% Vai ter live especial Dele também Toda semana Praticamente São jogos Que pra mim São imortais Estão imortalizados Pra mim Muito top E sim Também eu tentava Trazer Trazer até conteúdo real De automobilismo real Fiz alguns testes Alguns carros Testes que eu não recomendo As pessoas fazerem Porque foi na rodovia E também eu produzia Conteúdo bem bacana De arrancada Arrancada aqui na vida real Na época eu tinha Uma câmera Boa Então eu conseguia Fazer conteúdo externo Bem legalzinho E acabou dando Bastante certo No canal Hoje não tenho A câmera boa Infelizmente Ela quebrou Mas eu tenho Um PC melhor Então dá pra melhorar A qualidade Das gameplays Mas sim De forma direta Gran Turismo Eu posso trazer The Crew Forza Entre outros Jogos de corrida Do mesmo ramo Para o canal Posso sim Mas Gran Turismo 2 e 4 Sempre vai existir Cara Sempre 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 vai ter Um dia da semana Que vai ter Livezinha de Gran Turismo 2 E de Gran Turismo 4 Beleza? Isso é de lei É de lei Gran Turismo 2 Esse foi o jogo Que mais marcou a minha vida E o Gran Turismo 4 Também Pouco menos Que o Gran Turismo 2 Porque o 2 Foi o primeiro contato Com a franquia Gran Turismo Depois veio o 4 A grande evolução Do Gran Turismo 2 Além do Need for Speed Que também é bem legal E eu pretendo trazer Todos os jogos Da franquia Need for Speed Bom galera Esse é o Giner Espero que vocês tenham gostado Do bate papo com ele Se inscrevam no canal dele Vai estar no card aqui Também na descrição O link Pro canal Giner Gamer Obviamente De lá você vai poder Encontrar as outras redes Todas do Giner E eu quero agradecer Profundamente aí Ao Giner Por ter respondido As minhas perguntas Tão prontamente A exemplo aí Do Igor Fraga E do Livio Siqueira Que também vai ter Links aí na descrição Então Então Já sabe Curta Compartilha E se inscreve No canal do cara Porque ele manda Bem pra caramba No Gran Turismo Eu gosto demais De ver os vídeos dele Valeu? Valeu! Velho Agora que eu me toquei Todo mundo assiste O canal do Giner Inclusive eu E sempre escuta Ele falando Mas a gente nunca vê Ele efetivamente Durante os vídeos E eu tenho ele No meu Whatsapp Será que eu mostro A cara do Giner Pra vocês? Vocês iam ter uma surpresa Muito grande vendo o Giner Aliás Uma coisa bem rotineira Aqui no Bate-Papo Go O Livio também não mostrou o rosto O Giner não mostrou o rosto Cara Eu só entrevisto gente Que não tem face, bicho Que coisa mais incrível isso Como é que eu sei Que eles são eles? Deve ser por causa da voz Efetivamente É, enfim Não vai ser dessa vez, gente Fica calmo, Giner Não vai ser hoje Que o teu segredo Vai ser vazado Valeu! Tchau 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 Tchau